Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua. Eu sou o Canho Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. Alan e os analistas Kang. Essa foi a melhor introdução de vídeos que eu já vi na face da Terra. Mas é isso aí, meus amigos. Como vocês já puderam perceber aí, ele já até falou o sobrenome do cara também, nós vamos falar dele, Luiz, aqui para vocês, que foi apresentado no último Comodcast. Muitas habilidades interessantes, muitas curiosidades aí que a gente vai comentar aqui com você sobre o personagem, mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Nova regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanis, eu vou te passar a palavra logo que eu estou morrendo de vontade de rir. Vamos lá, começa a falar aí o que você achou desse cara sem camisa e que agora está com um tchaco foda pra caramba. Eu ia fazer uma zoeira aqui com os pauzinhos do Liu Kang, mas deixa eu pra lá. Caraca, né, velho? A Jade está com um pau maior do que o dele. Pois é, o dela é tão grande que dobra, tá ligado? Enquanto isso, o Liu Kang está ali com os pequenininhos, mas enfim, deixa pra lá. Vamos falar da habilidade dos caras. O Liu Kang continua sendo o Liu Kang. Eles comentaram no Comodcast que ele é um personagem que quando você olha, você... Não, o Liu Kang é isso. Não tinha muito o que fazer, porque o Liu Kang é o tipo de personagem que ele é pra iniciantes, ele é um personagem que você já cria uma expectativa em cima do que ele pode ter, porque muitos anos, né, com os mesmos golpes, mudando a aparência praticamente, né, ele tem toda uma história ali. Não dá pra mexer em cima disso, né, cara? Não, ainda assim eles conseguiram surpreender a gente e eu entendi, cara, nesse aspecto que eles comentaram aí do Liu Kang não ter mudado tanto, eu acho que eles acertaram muito em não mexer demais no Liu Kang, senão ia descaracterizar ele demais. E ele tem uma gama de golpes que eu acho que são muito interessantes desde antigamente que se encaixam muito bem pra ele ali, entendeu? Eles fizeram algumas modificações ou outras em alguns golpes que a gente já conhece que ficaram até mesmo bem diferentes, cara. Eu achei, assim, sabe? Eu fiquei surpreso com o que eles apresentaram e, obviamente, eles trouxeram coisas novas pra ele também. Inclusive, uma delas, né, Alanios, que está de volta, não é bem uma coisa nova, é o Nunchaku que a gente acabou de comentar aí, né, eu falei no início. Eles estão adicionando armas pra quase todos os personagens aí, né, que agora eles utilizam dentro dos seus combos. Lá nos Mortal Kombat antigos, na era 3D, eles tinham uma variação que eles utilizavam as armas pra poder bater. Nesse Mortal Kombat, eles estão voltando com as armas mais inclusas dentro de algum combo, alguma habilidade, alguma coisa assim que eu achei bem interessante. E dando continuidade aí, né, cara, além do Nunchaku, eles comentaram que as habilidades características de artes marciais deles estão de volta. Então a gente vê muita coisa que a gente já viu anteriormente ali, né, com aquela sequência de chutes que a gente vê que ele dá no Mortal Kombat X também, que começa embaixo. Os golpes tradicionais do personagem estão de volta, né, como as bolas de fogo, aquele chute voador, aquele chute de bicicleta. Então, assim, é aquele Liu Kang que todos conhecem, né, Alanios? Sim, não tem nada de novo no sentido de... Não tiraram nada que a gente espera que o Liu Kang possa ter. No entanto, eu gostei muito de como eles apresentaram a movimentação dele ali, de um modo geral, porque ele não ficou só no soquinho e chutinho básico, né? Assim como todos os outros personagens, eles incorporaram a arma dele, no caso, no Nunchaku, nos golpes, e ficou tudo muito visualmente agradável, sabe? Tem os movimentos de chute dele, que sempre foram os mais legais, inclusive, tem uma sequência de chute que me lembrou um combo de chute que o Liu Kang faz no Ultimate Mortal Kombat 3, cara. O moveset dele, eu gostei muito, inclusive, das alterações que eles fizeram nos golpes básicos, né? Então, você pula, dá o foguinho no alto, emenda a vadorinha, dá a crushing blow, a questão de você ampliar, como diria o Max Viana, a bicicletinha do peru. É verdade, né, cara? Pois é, mano. Se inscrevam no Max Viana, meus amigos. Então, ele faz a bicicletinha lá, se você amplifica ela três vezes, na terceira vez que você usa o golpe, ele dá a crushing blow, e o Liu Kang, ele vai dar uns danos absurdos, eu não quero nem ver. Na verdade, eu quero ver, sim, o Ninja Kila. Nossa, esse vai fazer miséria com o Liu Kang, mano. Você falando em negócio de tirar muito dano, quando eu tava reassistindo aqui o Combat Cash, pra poder pegar os detalhes, como a gente sempre faz, poder gravar esses vídeos, quando eles mostraram o Shaolin Parry, que é aquele stance que os personagens fazem, que eles dão um counter quando eles são atingidos por um golpe, né? O Johnny Cage tem isso, a Jade tem isso. E eles mostraram que esse golpe, ele pode ser amplificado. E eles ainda mostraram uma outra situação, onde o Liu Kang pode dar Parry nos wake-ups do inimigo, né? Você sabe quando você cai no chão, aí você aperta o pra cima e o X, que você me ensinou, Alain, recentemente aí. Ele dá aquela levantada, gastando uma barra de defesa pra poder dar um golpe no cara. Se o Liu Kang der um Parry naquilo, amplificar, emendar o combo, e ainda der a bicicletinha do Peru, como diz o Max Vianna aí, né? E a gente amplificar essa bicicletinha, rapaz, eles tiraram mais de 500 de dano fazendo isso. Então, assim, um player que tiver reflexos muito fodas, vai fazer miséria com o Liu Kang. É o ninja aquilo que a gente falou. Eu gostei muito dos golpes adicionais que colocaram pra ele ali. Tem aquele stance, né? Onde ele fica pegando fogo, que ele se teleporta até pra casa da mãe Joana. Pois é, cara. Eu achei isso muito legal, por parte deles colocarem isso no Liu Kang. Eles chamam de Fire Buff, que eles deram o nome dessa habilidade, que ele ativa aquele fogo no corpo, né? Ele dá dano maior nos golpes do Liu Kang. Agora que eu percebi, o que eu falei, meu Deus? Dá o fogo no corpo, o Liu Kang fica quente, gente. Imagina que ele é um musculoso, todo quentinho. Meu Deus, que delícia, cara. Esse vídeo tá demais. Esse vídeo tá insano, gente. Meu Deus, é muitas risadas aqui. Mas então, falando aqui do fogo no corpo pro que o Liu Kang tem, entendeu? Ele não fica só quentinho aí, e afável pra galera que quer pegá-lo, assim. Mas ele causa mais dano nos golpes que ele aplica aí nos inimigos, e ele tem os teleportes que o Alanis falou. Ele dá aquele teleporte pra trás do oponente, tipo o Scorpion da vida, o por cima, que dá um overhead, e ele também tem um que ele ataca embaixo, dando uma rasteira. Isso vai ser ótimo pra poder enganar inimigos. Então vai ser muito insano. E o Liu Kang, ele tá muito mais rápido que alguns personagens ali, cara. Eles aceleraram um pouco, né? A movimentação dos personagens, tá? Agora, tipo, a velocidade de caminhada do Liu Kang é gigante, tá ligado? Ele anda muito rápido. Ele tem um golpe também, né, Alanis, que dá pop-up. Eu não sei se você chegou a reparar lá nenhum que eles mostraram bem rapidamente, que ele bate com um nunchaku na cabeça do cara. Lembrou muito o Bruce Lee também, cara, isso aí. Que ele bate e o cara vai e quica. E dá oportunidade pra combo também. Inclusive, isso que ele faz, fica fácil você jogar um foguinho em cima e depois dar a voadora pra poder dar o crushing blow também, que eles mostraram anteriormente. A respeito dele ficar sumindo de um lado pro outro, é uma coisa que eles comentaram é que os golpes, eles não são golpes que iniciam um combo. Isso é bom, senão vira uma apelação desmedida, né? Sim. Inclusive, no finalzinho, eles mostraram um stance que ele tem, que ele dá três opções. Que é um combo começando com overhead, usando o nunchaku. Um outro combo também com o nunchaku, começando de baixo. E ele também tem um, Alanis, que eu achei muito foda, cara. Que é uma opção pra ele alterar zone, né? Que ele faz esse stance e com o nunchaku ele pode bater no projétil, dando um deflect. Na hora que eles estavam mostrando, eu imaginei que ele ia devolver o projétil. Fiquei tranquilo quando eu vi que ele só anula. Ia ser muita apelação. Ele devolveu o negócio. Eu achei mais legal mesmo ele simplesmente destruir o projétil que tá em direção dele ali. Então, meu filho, os baraquinhas da vida que gostam de ficar de longe mandando os trecas aí não vai ter vez não, rapaz. Vai ser foda. O Liu Kang, ele tá muito bom. Eu gostei demais, cara. Eu fiquei ansioso pra poder experimentar ele ali porque, ao mesmo tempo que a gente achou ele muito bom, ele não tá um personagem difícil de jogar. Aparentemente, ele tem muito combo ali aqueles chutes iniciais dele, entendeu? Então, vai ser muito legal de ver. Não que ele não seja um personagem também difícil, entendeu? Pra se dominar, mas é que nem o Alanis falou lá no início do vídeo. Pra quem quiser iniciar ali, eu acho que o Liu Kang vai ser uma boa opção. O Liu Kang, ele sempre foi meio naquele lance de easy to play, hard to master, sabe? Você consegue jogar com ele, mas ele tem várias opções e aí pra você dominar tudo é difícil porque são várias opções. E tem coisas que eles não mostraram lá, né, Alanis? No finalzinho do Combat Cast, o rapaz lá, o Steven, ele fala, ó, a gente tem um outro stance, um outro low adult, provavelmente, pra poder mostrar aqui, mas a gente não vai mostrar pra vocês. Aí o outro cara lá, acho que o Derek, foi e falou, é, a gente vai deixar pra vocês explorarem aí depois. O que a gente imaginou com isso, cara? Alguma coisa nessa outra variação poderia dar um spoiler da história, alguma coisa do tipo, né, Alanis? Esse algo a mais poderia revelar algum aspecto do Liu Kang que é muito novo. E aí isso poderia referenciar alguma questão da história. várias vezes eles conversando ali, os caras falaram pra ele, não entrega. Eles deram aquela desculpa lá, falando que era porque eles tinham três personagens, então eles iam mostrar dois low adults e tal, beleza. Ok, realmente o tempo é curto e tudo mais, eles têm que ser objetivos. Mas no caso do Liu Kang ali, eu acho que tinha coisa a mais envolvida. O Steven foi falar do Liu Kang e tal, The Chosen One, começou a falar muito, cara, para. E cara, o Fatal Blow do Liu Kang realmente é aquele dragão que a gente tinha visto lá no trailer, dele fazendo lá no Cabal, e realmente é muito foda visualmente assim, vendo, entendeu? Porque ele começa a bater com o Nunchaku, ele invoca o dragão, o dragão meio que engole o cara assim, mas não engole de fato. Ele entra dentro do cara, começa a queimar o cara, uma coisa assim, e o Liu Kang vai e termina com um socão no meio do peito. E cara, o Fatality dele, Alanius, eu gostei demais, porque é uma clara referência ao Bruce Lee, cara. No momento que eu vi, eu falei, é aquele soco de uma polegada do Bruce Lee. A referência, ela é óbvia ali. Olha, eu vou falar para você, eu achei que o Fatality do Jax tem mais impacto do que esse do Liu Kang, e aí eu falo impacto no sentido de jogo de câmera mesmo, de como trabalhar a imagem. Ele mostra mais a brutalidade da porrada do Fatality do Jax ali, mas eu adorei ver o Liu Kang dando murro no cara, estourando, abrindo buraco. Sabe o que eu achei criativo nesse Fatality do Liu Kang, que eu gostei pra caramba? É que ele começa a bater e você meio que tem a impressão de, tipo assim, ele está enfraquecendo toda essa parte do cara aqui, aí depois os próximos socos que ele dá que vai abrindo os buracos, ali já está tudo enfraquecido. Aí ele só simplesmente dá o soco e vai abrindo. Ele abre os pontos certos no corpo dele ali, que na hora dele dar o soco de uma polegada do Bruce Lee, explode tudo. O que eu tive, a ideia foi bem parecida, assim, eu falei, ele está maciando a carne, né? Eu achei muito legal essa questão dele dar os socos no ponto certo ali e abrindo o buraco, de repente ele dá o soco de uma polegada no meio. Eu adoro o Bruce Lee, eu sou fanzaço, eu cresci vendo o filme de luta, cresci vendo o filme do Bruce Lee. Eu gostei bastante do que eles mostraram do Liu Kang. Eu tinha comentado já que nesse daí ele estava com cara de um mano de respeito e agora mostraram de verdade que não é só a cara de mano de respeito. Mas então é isso, meus amigos, isso é tudo que a gente tem para poder falar do Lewis Kang aqui para vocês, espero que vocês tenham gostado aí. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que está assistindo agora para comentar aqui embaixo o que você achou desse Liu Kang. Comenta aqui se você gostou, se você não gostou, quais os pontos fortes para você do personagem aí. A gente vai adorar conversar com você sobre isso e não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou desse 12 molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais. E... Oitá! Oitá!